Oi gente, da nada não boba Oi gente, a gente tá aqui na escola gravando um vlog pra vocês A gente tá fazendo essas bandeirinhas aqui, ó Ai, a gente tá fazendo uma boa ação, fazendo uma boa ação Ó, tá ficando bonitinho O canal da Ana Júlia vai tá pisando vídeo, tá? O professor tá estiloso hoje Tá, só tá pisando no tapete pra não pisar Mas eu não vou mostrar, porque se eu mostrar alguma pessoa Ela tem direito a pedir o meu dinheiro que tá no vídeo Você não apareceu Presente Professor, vamos Presente Não tem crédito aí não, né? Não, não tem nada Então, tem que ir primeiro pra depois cobrar, não é isso? Não Gente, eu voltei da escola, agora E o que é que tá aqui? Ah, bicha Bom dia, gente Muito frio Tô aqui na coberta, olha Na cama E eu quero mostrar pra vocês essa almofada que eu ganhei da Júlia Na festa dela Ó Júlia Silva Eu fui Um milhão de amigos Aí aqui tá o símbolo do YouTube Tá O Talita Sem Edição Que é um canal aqui do YouTube Que ajuda a organizar a festa da Júlia E Gente, eu amo essa almofada E aqui tá meu colinho Então Agora eu vou assistir Pretty The Liars de novo, gente Porque Eu quero chegar logo na sexta temporada Então é isso Tá meio escuro Eu lavei meu cabelo Só que já secou Porque eu saquei com o secador Então é isso Até daqui a pouco Que delícia Tá difícil aí, querida? Oi, gente Bom Nossa, tá muito calor Muito calor Eu tô com essa blusa de filme Mas tá calor Tô voltando da escola E eu tô com muito doido de cabeça, gente Muito doido de cabeça Tô chegando em casa E eu falo com vocês Beijo Gente, eu falei que depois da escola Eu ia falar com vocês Só que eu dormi E eu tô aqui no shopping Pra vir assistir É um filme brasileiro Tô aqui com a Jaqueline E com a minha mãe Agora nós vamos comer um maczinho E daqui a pouco eu falo com vocês Oi, gente Hoje eu tô aqui pra continuar o vlog Ai, puxei meu cabelo Tô com visão novo E eu tô levando vocês pra escola Festa junina E se vocês quiserem ver como vai ser Continua assistindo o vídeo O laço ainda é minha trança Samara Vlog, Samara A Amy me pediu pra gravar É pra gravar assim, amor? É bom que vocês conhecerem Pra não criar meu canal Já vou ter inscrito Mostra lá O que a gente tá fazendo A gente vai jogar bingo A gente vai jogar bingo Mostra a cartela O champanhe Eu quero o champanhe Eu quero ouvir A cartela Maravilhosa Me tira daqui Por favor Então, gente Essa não foi a minha dança Só que quando começou A tocar música na festa Eu fui todo mundo dançar Música Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Então gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já tô toda péssima com esse cabelo Eu troquei de buzo porque eu fui gravar um vídeo de uma coisa que chegou aqui em casa Que vocês podem conferir nesse vídeo que tá aparecendo aqui nos cards Então é isso, espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like aí embaixo, vão chegar a 50 mil inscritos Que quando chegar a 50 mil inscritos vai ter um Draw My Life aqui no canal Onde eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história de vida Sobre os meus sonhos E sobre várias coisas que aconteceram na minha trajetória Então é isso, um vídeo pra vocês Tchau e até o próximo vídeo Fui!